Oi, papis! Fiquem até o final do vídeo que vai ter brinde com os inscritos! Amo vocês! Luz na passarela, lá vem ela, toda bela! Uhul! Oi, papis! Tudo bem? Hoje eu vou jogar corrida de salto alto! Então já vai te amo seu like, 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 papi! Yeah! E se inscrevendo no canal, se não é inscrito! Então, lembra o vídeo! Uou! Estamos aqui em Hollywood! Muito chique, muito chique! Nossa, olha que chique! Somos modelos! Modelos de salto alto! Tá, aqui é maquiagens e roupas, então vamos lá! Que lugar lindo! Nossa, quanta roupa linda! Olha! Olha essa, toda pink! O que é essa daqui? Uhul! Gostei dessa! Gostei dessa! Eu vou ficar com essa aqui! Nossa, quanto salto alto! Deixa eu ver esse! Uhul! Titi, titi, titi! Olha isso! Nossa, o que é isso? Tá, eu tenho que ficar em câmera de primeira pessoa! Que cor que eu escolho? Rosinha pra combinar? Olha! Tô aí! Então vamos ir lá pro hobby! Estão entrando aqui no hobby! Nossa, tem salto alto aqui! Na próxima a gente vai com esse daqui, hein? Tá! Cuidado pra não encostar! Tá! Esse daqui a gente vai ter que pular, porque o jeito que a gente anda é a rela nos bolsos! Pega o diamante, pelo menos acho que eu peguei! Pronto! Pronto! Titi, 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 titi! Tá! Nossa, aqui vai precisar de um salto bem alto! Um salto alto alto Olha, nova palavra Salto alto 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 Muito alto Que isso, moça? Você tá passando por aqui Ah, moça Eu tava passando pela beiradinha amarela Hum, quantas pessoas chiques Uou Cheguei Uou, que lindo Que lindo Sentei Hum, hum Que cheioca Nossa, tem um lobby gigante ali Pra gente fazer Então vamos pra próxima partida Pronto Então vamos começar a próxima partida Vamos escolher uma roupa aqui Novamente, de novo Tudo novo Tudo novo Ah, tô com medo de apertar minha perna ali Ah, e beijinho suave pro Tomás Tudo lindo, maravilhoso E vamos pegar o salto alto Do Obi E derruba uma mostarda aqui na nossa tela Sua rainha do salto alto alto Sua rainha do salto alto alto Mas a rainha do salto alto 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 Peguei o diamante Uou O que é isso que aconteceu com a minha perna Ela entrou no bloco Aí ela fica subindo Aí depois de meia hora Ela sobe Não sei se ela flutua duas vezes Olha isso Vamos fazer até uma pose de felicidade Que a gente tá chegando Olha a minha pose de felicidade Luz da passarela Lava em ela Toda bela Avelhinha Cheguei! Cheguei! Quero sentar Não dá? Tenho pernas muito longas Quer dizer Na verdade não é nem minha perna É o meu salto Pera que eu tinha conseguindo Conseguido É Não consegui sentar E então Pops Esse foi o meu vídeo E tchau Beijos para todos vocês Amo vocês Até mais Que체가 Então Tchau E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.